Música Lista de material escolar, essa pesa mesmo no orçamento. E você sabe quando a cobrança de material é abusiva? Existe uma lei que proíbe as escolas de cobrarem material coletivo. Veja agora como escapar desses gastos desnecessários. Música O que mais me chamou a atenção até hoje foi o pedido de pregador de roupa. Isso realmente eu fiquei me perguntando para que seria. Depois eu até entendi, mas eu não sei se seria o caso de se pedir em lista de material escolar. É, de pregador de roupa a material de escritório. Ainda tem escola por aí que pede de tudo na tão temida lista de material escolar. Todo ano milhares de pais se assustam com o que é exigido por muitos colégios. Eu vejo em outras escolas que pedem até para a maternal. Eu já vi pedir aqueles cartuchos para impressora, eu já vi. Em lista de filhos de amigas minhas, né? E para a maternal, quer dizer, criança de maternal não usa. O advogado e presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal conta que com a correria os pais acabam comprando item por item sem nem saber para que aquilo vai ser usado. O que uma criança vai fazer com 73 metros de barbante? Isso é típico de material de decoração, assim como os balões, né? Que não podem ser pedidos. A outra barbante, fita também e outra coisa. Fita adesiva, de material de escritório, para decoração, utilizado na decoração, fita dupla face. Papel contact. Papel contact. Tem escola pedindo 8 a 10 metros de papel contact. É muita coisa. É muita coisa. Inclusive as papelarias, muitas já fornecem todo livro encapado. Para que a escola quer tanto papel contact? Outro caso também são os pincéis, né doutor? Os pincéis. Os pincéis é um exemplo clássico de que não deve ser pedido todos os anos. Isso é de uso individual. É importante que ele seja devolvido ao final do ano para o aluno. Então o pincel tem uma durabilidade enorme. Ainda mais levando-se em conta que os alunos usam tinta guache. Uma tinta que é de fácil lavagem. Rômulo já é mais atento. Todo ano ele analisa com calma a lista de material da filha, que acabou de sair da creche. Mas um ou outro item acaba saindo um pouco da normalidade, né? Ainda mais que é para uma criancinha bem pequena, de um ano e sete meses, tem algumas coisas que ficaram um pouco demasiadas. O que por exemplo? Bom, como exemplo, tem cinco potes de massinha de modelar, um DVD que não vai ser devolvido no final do ano. Opa! O DVD não vai ser devolvido no final do ano? Será que a escola impôs isso? Hum, está na lista. E entre parênteses. Pode isso, doutor? E se houver sobra? Esse material deve estar sempre identificado. Se houver sobra, tem que ser devolvido no final do ano. Porque ele pode ser utilizado até no próximo ano. E parece que o colégio fez o mesmo pedido para todos os pais da turma. E olha que são pelo menos 15 crianças por sala. Cada uma dá um DVD que fica no estoque do colégio, né? Não é devolvido. E como só as tias têm manutenção, assim, dificilmente eu acho que algum estraga para ter uma reposição. E se você pensa que já viu de tudo, está enganado. Tem instituição de ensino que pede até material de limpeza. É verdade, os filhos de Viviane estudavam em São Paulo quando isso aconteceu. Teve um que pediu perfex, pano de perfex, aquele de limpeza. Pediu vidro de álcool, pediu copo descartável. Que, a meu ver, isso é um material, assim, de limpeza, de uso da escola. Não do aluno. Não do aluno. Mesmo que eles possam alegar, assim, ah, mas esse álcool é para limpar quando tiver na aula de artes. Tudo bem, mas é um material de limpeza, né? Porque meu marido, até quando pegou essa lista, ele riu. Na próxima vai vir vassoura, pá, balde. Álcool, detergente, todo esse material, o pai deve cortar. Ele não é obrigado a fornecer. Então vamos entender o que a lei obriga ou não o pai a comprar. No ano passado, um parágrafo importante foi adicionado à lei da anuidade escolar, que existe há 15 anos. Ele diz que a instituição não pode cobrar taxa, nem mesmo pedir material de uso coletivo. Ou seja, tudo aquilo que também é usado pelos professores e funcionários da escola para a prestação do serviço. Esses custos têm de estar embutidos nas parcelas do ano letivo. O pai se vir na lista, corta. Corta porque tem lei que respalda. E se nós, como consumidores ou até contribuintes, os pais das escolas públicas, ficarem entregando esse tipo de material, nós estamos também ajudando a escola a não cumprir com a lei. Então estamos sendo coniventes com essa desobediência à lei. Agora um detalhe importante. A maioria dos pais não sabe e muitas escolas não cumprem o plano de execução. Ele é exigido em alguns estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. Isso significa que a lista tem que vir com a descrição de quando e como os itens vão ser usados pelos alunos. A lei 4.311 de 2009 é uma lei distrital que cuida exatamente disso, do plano de execução. O consumidor, o pai, o aluno, ele tem direito de saber quando vai ser usado aquele material, por que está sendo cobrado daquele material. Solicitou uma cartolina. A escola tem que especificar nesse plano de execução quando vai ser usado, qual vai ser o tipo de atividade que vai ser usado, para justificar exatamente aquela cobrança do material e o quantitativo de material. É óbvio que o desejável é que todas as escolas estejam bem informadas a respeito da legislação, daquilo que pode ser exigido e do que não pode ser exigido. Isso é o que se espera. Eventualmente pode ser que haja uma divergência de um item ou outro. Isso é natural. O que se espera é que os pais, que a própria escola saiba explicar a necessidade desse item que ela colocar. E mais um alerta, nenhum colégio pode obrigar o pai a comprar o material escolar em uma loja específica. A escola não pode indicar também, é bom que se diga, na lista onde o pai vai comprar o material escolar. Isso é proibido. O pai tem que ter o direito dele fazer as pesquisas dele. E o PROCON vai além da mera indicação na papelaria. Sabe aqueles itens específicos? Só pode ser aquela fita, daquela determinada marca. A escola não pode vincular a lista de material a determinada marca, determinado modelo de produto. Cabe ao consumidor, no caso os pais, os alunos, escolherem de forma livre aquele material indicado.